Valor da corrida mais cara se você está sem bateria. Já ouviu falar dessa teoria? Pois é, foi isso que um consumidor testou e estava aparecendo para ele. Se você ver aqui, ele cotou primeiro R$8,00 a R$5,21. Está vendo aqui que está com a carga. Apenas 11 minutos depois, a R$5,32, ele cotou de novo e deu aqui R$16,10. R$8,00 a mais, deu o dobro do valor e note aqui que ele estava fora do carregador. Como ele mesmo disse no vídeo, para não gerar discussão sobre o tempo que ele demorou para fazer outra cotação, ele fez um novo teste. A R$5,53, deu aqui o valor de R$25,60, estava quase acabando a bateria e não estava no carregador. Apenas 1 minuto depois, ele volta a colocar aqui no carregador e volta lá para os R$8,00. E aí, será que se essa teoria for verdadeira, está de acordo com o Código de Defesa do Consumidor? Não está não, ela vai ser considerada uma prática buzinha, pois ela está elevando sem justa causa o preço de um serviço. Uma vez que o consumidor estar sem bateria e se aproveitar disso para oferecer uma corrida mais cara, não é uma justa causa. E no final das contas, ele pagou R$7,30 numa corrida, mas teve que aguardar quase uma hora para algum motorista aceitar. E aí, será que assim? Obrigado.